Ah, papá, você está pensando eu vou desistir, né? Ah, hoje é dia de feitiço. Voa minha pequena tala e agarra o coração daquela que lhe cornearam. Ah, ah, ah. Eu li porque não é teu dia, Tiki. Boxa dele toda é furada, eu cozi, Tiki. Não pode. Marilita, se acomoda, vai melhorar. Vai melhorar como se depois de tudo isso ele me falou que sabe que eu vou comer mais. Tu como votou ele dele... Ah, ok. Se, Marilita, se manda que... Sai, sai, que mana fala não me encontraste, ah. Olá, mamãe do arrasto. Eu sou Charlie Boa, feiticeiro de Angola, mesmo profissional. Eu vi que te traíram, só te viram comigo, mas agora vou te dar poder mesmo de fazer todo mundo teu kit mesmo. Você agora vai ser mamãe do arrasto, toda a Iban, todas as coisas. Agora é teu. Olá, eu sou Virgílio Fula. Tenho uma feitiça da luta na cidade. Bolinho com o que tava me transforma. Mamãe, o que é aquilo que tá aí no céu? Tá, mano, a filha são essas pessoas doentes. Xê, não tá a voar? Como assim? Como esse jogo vai? Vai! Piora, 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 piora. Piora, piora.